Olá pessoal, tudo bem? Sou Estevão da Bilhartes e hoje venho trazer uma novidade muito bacana para vocês. Para nós da Bilhartes é um dia especial, o dia que a gente vai fazer um jogo, uma brincadeira testando a mesa de sinuca do Andréas Pereira, jogador do Flamengo. E para nós é uma satisfação muito grande aproveitar esse momento, ter essa oportunidade de estar jogando uma sinuca com ele, conhecendo um pouquinho mais a história, tendo uma resenha, porque a gente entende que hoje é um craque do futebol brasileiro e para nós é uma honra, muito bacana. Fiquem ligados que com certeza vocês vão gostar do material que vai ser preparado, bem dinâmico, bem divertido, conhecendo um pouquinho mais da história da Bilhartes, da história do Andréas, vai ser muito bacana. Beleza? Vamos lá! E aí, beleza? Beleza? Tudo bem? Boa sim, sim, bonita pra caramba. Eu tinha uma na Inglaterra, mas não jogava muito não. Não, não sou de futebol não. Ah, eu também não. Ainda bem, né? Não, né? Boa! Você começou com a empresa mesmo? Isso, né? A empresa. Então, você começou com a ideia que você teve? Então, a ideia surgiu na China. Eu tava na China, eu fiquei 40 dias na China e fui pra uma feira de esporte prazer. Na época eu trabalhava com o Hipomínio Ginásticos, passando as feiras, e eu participava dessas feiras pra conhecer os produtos, né? E como era uma feira de esporte prazer, tinha um pouco da parte de de jogos, principalmente fênis-mesa lá, né? E aí começou a me encantar. Pô, um negócio diferente, não tá tão explorado. Atendi o que a gente trabalhava, porque é condomínio, construtoras, ou residencial. E aí voltei de lá na Copa de 2010, já com a ideia de montar a parte de jogos, da arte. E aí começamos a fazer a primeira mesa, a produzir, apanhar, aprender, e até esse negócio fui eu, né? E agora sim, sim, sim. Hoje nós somos a maior rede de lojas próprias do Brasil. Hoje já somos referência no segmento, né? E a gente entende hoje que o esporte, né? A sinuca, o Guilhar, né? A gente conhece como Guilhar, ele é o segundo esporte mais popular do Brasil, só perto do do Brasil. É bom, porque em qualquer campo, bar, no boteco... Sempre tem, pelo menos, né? Sempre tem. Verdade. E vocês têm ideia, eu abri uma loja aqui no Rio, né? É, ano que vem abri uma loja física aqui, né? Hoje o e-commerce já atende, o Rio e principalmente São Paulo. E a gente manda normalmente um um caminhão a casa da Edilice, que eu vi, né? Pra São Paulo, dentro do Sul, com material, uma caminhada, mas também. Mas a ideia era essa. Foi então a empresa de você, Pedro, né? Vocês têm bastante funcionário trabalhando? Bem, hoje a produção já é uma máquina de alta produção, mas até tem em torno de uns 25 funcionários dentro da fábrica. Aí tem as equipes de entrega e montagem, né? A gente não entrega a mesa de sinuca por transportador, não, ou despachar, pra alguém montar. Porque a gente entende que a montagem final é a calma, mesmo, que vai diferenciar principalmente a água e a desplazidade. Então todas as entregas de montagem por nossa equipe deles, não tem nada despachado. As equipes também fazem entrega, manutenção. Sim, sim, sim. E a gente tem um sonho de ir pra Europa. A fábrica atender seguramente a Europa. E aonde vocês pensam assim, primeiro? Ou é só vocês mesmo têm um sonho e têm que trabalhar? É, tem que estudar melhor na parte do mercado, mas principalmente nos Estados Unidos. Porque o padrão de ir lá, hoje uma mesa de bilhar nos Estados Unidos é pra quem realmente tem muito dinheiro. É uma mesa de 25 mil dólares, não tem uma mesa com valores mais baixos. Sim, sim, sim. A gente quer ir num conceito novo, propósito, sabe? Sim. Só na Inglaterra, o bilhar é conhecido, sim? É conhecido, tipo... Mas é que nem, é que nem assim mais ou menos no Estados Unidos. É tipo, os caras que têm, são os que têm mais dinheiro, as mesas muito caras, então... Esse é o padrão da Europa? É, na Bélgica mais, onde é que meu pai é assim, eu cresci lá, lá é bem famoso assim também. Ele joga muito, ele joga milhar, joga sinuca, joga... Aquele que nem tem é... É, caçapa, né? É, não tem caçapa. Eles chamam de, sei lá como que chama, três, tem que bater nas três, no burro e bater na... Os caras gostam muito lá. Pô, as mesas novas são tudo da Bélgica, o padrão. É, o primeiro. Olha o Pé era lá. Esse cara... Aqui ó, ó... O bilhar, né? Sinuqueira, pra virar o Esporte Oriente pra agora, né? Ah, é? É, o Pelé postou uma foto pedindo pra ser... É, o Pelé... Pelé era sinuqueza, mas... É... Esse cara... Esse cara gostava. Mas rola uma resenha, assim, dos... Dos... Dos caras... Do outro, assim... Os caras jogaram, ó... Ah, esse tipo... No CD aqui, eles... Eles não tem nenhum, né? No Flamengo, né? É... Eles colocaram o mesmo de ping pong lá. E... Aí eles, por exemplo... Ah, tipo, eu jogo o meu play. Pô... Chegou, hein? Chegou. Chegou. Aí, por exemplo... A gente sempre joga... Quando vê uma mesa assim, põe num bar, num lugar, a gente joga ele. Posso começar a jogar? Não pode. Aí tu chegou, é... Você deve ganhar, né? Boa. Tem empresa. Vamos da empresa, tá? Tem que ganhar. Não vai tentar, é nada. É. É. Tem que ganhar. É assim que é da hora. Da hora eu tô vendo o cara que sai de gente, que ele faz. Sim, tá jogado. Pra mim é todo mundo, né? Por jogação. Por jogação. Tudo é resenha, né? É. Cara... Na minha casa... É... Normalmente sexta-feira, a gente faz uma carne, toma uma cerveja, aí vem um sogro com ela. E assim... Jogando sinuca, tomando cervejinha, na resenha. Só que quem perde pra cuidar da churrasquinha, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. E no começo, cara, ganhava todas. Hoje em dia, os caras aprenderam a jogar. Eu vivo lá agora, mano. A churrasquinha. É... Uma das apostas que a gente tá fazendo bastante, é que a mesa de bilhar, tradicionalmente, é usada uma pedra chamada ardosa, né? E essa ardosa é uma pedra que é extraída da natureza. E ela cada vez mais tá difícil extrair, tá difícil conseguir pedras de qualidade. Aí a nossa empresa, né? Pensando na facilidade da entrega, locomoção, na qualidade principalmente de jogo, a gente investiu muito na questão de moldes pra produzir a pedra. Uma pedra fibrazinada. Uma pedra que ela tem a mesma qualidade e aderência de uma ardosa, porém ela se torna um pouco mais leve. E ela é ecológica, né? É uma pedra produzida. Então a gente tá apostando agora nesse lançamento, né? Pra poder atender o Brasil todo de forma mais fácil. Principalmente pensando nos funcionários também, né? Sim. Tomou futebol ali na barra, né? Com o jogo. Ali, os caras jogam. Os caras jogam. É. Eu gosto de jogar também, só que... Sem tempo. Mas é que é de gosto e ali, ó, a galera pá. Tipo no início, por exemplo, se eu for ali agora, eu posso ficar ali uns 15, 20 minutos. Até 1, 2, reconhecer. E nada também. Um monte assim. Bololô já, né? É. Ah, é. Ou vou muito cedo ou muito, assim, à noite. Aí eles abrem, porque é 24 horas ali. Aqui, ó. Aí eu vou à noite. Aí eles, tipo, colocam no cantinho, se fecham assim. Aí ficou. Só que ir pra praia mesmo. Porque agora eu vim aqui pra praia, né? É. Tem um cara... Ah, tudo bem, né? Mas é difícil. Ainda mais que eu tô com o cabelo pintado. Tem que rapar a cabeça. Tem que rapar a cabeça. Tem que ter um deduzinho, né? Óculos. Ah, mas eles... Eu vou, né? Tem dia que eu vou pra filha e já... É. É. Fácil. É. Sim. Tem um lado bom, né, velho? Ah, é? Tem esse reconhecimento porque, pô, tu joga bem e tal. E olha o cara que chega ali com esse jogador ali. Os caras ficam cornetando. É. É. O que acontece? É. É. Os caras que... Não, pô. Quando perdeu pro Atlético, teve uns caras que, pô... Não, os caras ficaram um pouco mais. A gente perdeu pro Fluminense. Ele já fez a luta, né? Que lá foi horrível. Ah, mano. É isso que, pô, às vezes a galera também não entende, né, cara. É futebol. Os caras levam muito no limite, tipo... O Fluminense também deu a vida, né? É. Depois de perderam todos os jogos. Não, mas é normal. Eles sempre vão querer dar a vida contra o... Opa! Opa! Ó, tem que começar a jogar aí, velho? Ele tá segurando. Uhum. Tudou dubado. Ele não postou nada, né, velho? É. Sabe que uma vez eu... O pessoal aqui, não sei... Você já deve ter ouvido falar do Rui Chapéu, né? Uhum. Que o cara... Sim, sim. E o Rui Chapéu era a sensação. Todo mundo já jogou com o Rui Chapéu. Conheci o Rui Chapéu. Uma vez eu tava no... Mato Grosso, em Campo Grande. Montando uma mesa inglesa. Uma mesa que demorou mais ou menos umas 4, 5 horas. Tá vendo? O pessoal montando. Quando finalizamos a... A montagem da mesa. E o cara falando. Jogava com o Rui Chapéu. Que era o cara. E eu quieto, né? Falei, não. Eu só sei brincar, né? Não sei jogar tanto e tal, né? E aí, tinha na época pra pagar a parte de montagem, né? 600 reais que ele tinha que pagar após a montagem. E aí, eu falei assim. Estevão. Vamos fazer o seguinte. Quero testar a mesa. Vamos fazer valendo o frete aí. Se eu perder, eu pago o dobro. Se eu ganhar, eu não preciso pagar o frete. Falei, não. Porque eu vou com o Rui Chapéu, né? Quem sou eu? Né? Vamos. E aí, começou a provocar os meninos que fizeram a montagem. Eu falei, quer saber uma coisa? Vamos jogar então. Vamos testar a mesa. Se eu perder, tá tudo certo. E nós jogamos. Realmente, o cara sabia que jogava muito bem, né? Mas eu ganhei tanta sorte. Foi seu e mais ou menos assim, o Fluminense. O cara atacou, atacou e as minhas bolas iam caindo. E a outra, ele bateu na caçapa, parou. E eu só fui, putz, matei a bola. Então assim, é do jogo, né? É, ele pagou o dobro mesmo. Pagou. Opa. Tá meio dobro. Poxa é. Essa é, ela fica do. Ela tem um ano e oito meses. Não. Não, não, não. Não, agora tem um filho, ele fez um mês hoje. Ah, é verdade. Essa aqui é foto. Bem... Bem assim, menina. Que massa. Ela fica doida aqui, quando tá jogando, ela vem assim, bota a mão, pega a bola e tá correndo. Olha lá. Ele tá fumando mesmo. Chegou na oito já também. Não vou falar nada, né? Fazer igual aqueles vídeos armados, vamos jogar até os tempos aí, ó. Ó! Ah! Não, porque às vezes eu gosto muito de ver aquela jogada, porque tem muito... Muita tabela? É. É. Hoje em dia, né? Aqueles um que eles fazem assim, ó. Perfeito, né? Hoje em dia, o conhecido, né? Que tá todo mundo falando, é o banho de Mauá. Sim, eu vi. É o mago da sinuca. Ah, os caras são diferentes mesmo, né? É agora, né? Agora tá igual. Tudo igual, hein? Não, tá difícil. Se errar o cara já tinha pisado, né? Tá vendo? Tá vendo? É o Maracanã no otávio, aos quarenta e oito do segundo tempo, o cara treme as pernas, né? É, é verdade que tu pegou recente a torcida do Maracanã, né? O PSI foi o primeiro jogo com a torcida. Foi a do... Foi que jogo? Foi... Não foi do Fluminense? Não, com a torcida, já que antes foi a do Libertadores tava com a torcida. O que é a diferença lá de torcida? Ah, dá uma... Os caras empurram. Empurram, né? Tipo... É ruim jogar sem torcida, porque às vezes parece que é treino, não é? É. É aquela mesma coisa com torcida, você já sente... Pô, um clube aí, é. Não é a mesma vibe do mundo. Não, é. Aham? E aí pessoal, curtiram o material, resenha top, acabamos conhecendo um pouquinho mais da história do Andrés, um pouquinho mais da história da Bilhartes, e é esse tipo de material que a gente quer oferecer pra vocês, sempre inovando, sempre trazendo um material diferente, então o que eu peço pra vocês é sempre acompanhar nós nas redes sociais, e lembre-se, Bilhartes sempre. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.